Fala, manuelizos! Como é que vocês estão? Sou o Floregada, Michel Alexandre e Tutaninho para mais um vídeo mais do que especial. E esse vídeo é extremamente importante. Esse vídeo é muito sério. Não é segredo para ninguém que aqui a Argentina tem uma cultura muito diferente do Brasil. Lógico, existem similaridades, tem coisas parecidas, mas algo realmente é um pouco diferente. Hoje eu presenciei algo extremamente complicado, uma situação muito difícil e eu tive que vir aqui fazer esse vídeo para dar esse alerta para vocês que não deveria ter necessidade de fazer esse alerta, meu povo. A Argentina é um país que as mulheres realmente se preocupam com as outras e hoje eu vi algo que eu fiquei, além de chateado, realmente uma situação muito constrangedora com um brasileiro aqui na Argentina. Meu povo, o tema é sobre a questão de assédio e isso é muito sério. É um tema que a gente deve abordar, um tema que a gente deve se falar para que não aconteçam essas coisas. Meu povo, no Brasil, eu sei que é uma cultura errada, neste ponto, de um homem chegar na mulher do jeito que quer, na rua, soltar cantadas, chegar até assediando mulheres e infelizmente isso vem se tornando cada dia mais normal e as pessoas não, ele só fez isso, só fez aquilo, só falou isso, só falou aquilo e isso é errado. Isso é crime. A mulher tem o direito de poder sair e ficar tranquila na rua, algo que infelizmente não acontece. E muitas das vezes o brasileiro, o homem, não somente o brasileiro, não generalizando para ser brasileiro, não estou falando mal do brasileiro e sim de pessoas que cometem essas atitudes. Hoje de manhã, agora, pouco tempo atrás, eu estava passeando com o tutano e me deparei com uma cena muito triste. Eu vi uma Argentina extremamente alterada porque simplesmente no meio da rua um homem de nacionalidade brasileira estava dando em cima, cantando, falando algumas coisas para ela e ela revoltada. Eu vou chamar a polícia, eu vou chamar a polícia, saia de perto de mim, como é que você faz isso comigo? E ele, acredito muito que seja alguém recém-chegado aqui na Argentina, estava falando até em português. Eu só te chamei de gostoso, eu só falei isso com você, para que isso tudo? Meu povo, isso é assédio, está entendendo? Isso aqui pode dar cadeia. Só não fui lá porque infelizmente eu estava no outro quarteirão, mas no outro lado da rua deu para escutar, mas já tinha outras mulheres chegando para proteger a Argentina e ele saiu, foi embora, está entendendo? Eu quero deixar claro que não se faz isso independente do lugar, tem que respeitar. A mulher, principalmente a mulher argentina, meu povo, não admite ser assediada no meio da rua, mas Alexandre, ele só falou isso, ok, está errado, está errado, meu povo, não se normaliza essas atitudes. A mulher argentina, quando quer ser cortejada, quando quer conhecer alguém, ela vai para um bolite, está entendendo? No bolite sim, quando a mulher sai para curtir a noite, sai para se divertir, você pode chegar, conversar de maneira respeitosa, está tudo certo. Agora no meio da rua, você chegar, sair, soltar cantados, não sei qual foi o nível, mas pela atitude dela com certeza, eu tenho absoluta certeza que não foi nada muito leve. Como ele ficou aos gritos, dizendo, eu só te chamei de gostosa, te chamei de gostosa, você é louca, você é aquilo, está errado. Então assim, fica um alerta muito grande, para quem chega aqui na Argentina, se você se interessa por uma pessoa no meio da rua, não chegue para abordar essa pessoa no meio da rua. Infelizmente isso faz parte da cultura, infelizmente não, né, felizmente que as argentinas têm essa atitude de se proteger e assim, se outras mulheres tivessem visto, eu não tenho dúvida que elas partiriam para cima para proteger, chamariam a polícia, negócio que não estava nenhum policial passando no meio da rua, mas serve de um alerta para que todos possam respeitar, as mulheres têm o direito de andarem tranquilas nas ruas, meu povo. Isso aí é algo inadmissível que hoje, em pleno ano de 2022, a gente tem que fazer um vídeo dizendo que a mulher tem que ter respeito, isso é surreal, eu fico realmente pensando, meu Deus do céu, o que é que passa na cabeça de pessoas que passam no meio da rua e vão atrás de mulheres para falar isso, falar aquilo, assediar, essa é a realidade. Então meu povo, eu espero que vocês tenham consciência, quem está chegando aqui, a cultura é muito diferente, a forma do homem chegar na mulher é muito diferente, se você quer ir atrás de mulher e tudo mais, vá para um boliche, vá para uma festa, vá para uma balada à noite, que esse é o canto mais adequado e não no meio da rua e não assediando, porque isso é crime, isso aí está errado, você tem que saber conversar com uma pessoa, tem que saber chegar, tá certo? Esse vídeo foi mais para fazer esse alerta, um vídeozinho mais curto, porque realmente eu presenciei isso algo hoje, eu fiquei estarrecido, eu fiquei realmente, meu chateado, principalmente pela pessoa que cometeu esse assédio, ter sido uma pessoa de nacionalidade brasileira. Mais uma vez eu repito aqui para ficar claro, não estou falando mal do brasileiro e sim é a pessoa que toma uma atitude errada que a gente está aqui relatando, ele poderia ser de qualquer tipo de nacionalidade, tá entendendo? Não estou falando mal do Brasil, antes que o pessoal venha aqui, ah, está falando mal do brasileiro. Não, meu filho, tem que desenhar às vezes, né? Então por isso que a gente repete várias vezes para vocês entenderem que essa questão não foi pelo motivo da pessoa ser brasileira em si, mas foi um brasileiro. Aconteceu isso? A gente presenciou eu e o Tutaninho na hora do nosso passeio. Então, meu povo, muito cuidado com essas coisas e mulheres, vocês brasileiras que estiverem aqui, se caso aconteça algo parecido, chamem a polícia, chamem qualquer coisa, não admitam ser coagidas. Respeito é tudo e toda mulher tem e merece o direito de andar tranquilamente, seja onde for, seja aqui na Argentina, seja no Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo mais para esclarecer essas coisas, para chamar a atenção. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço!